Vou brincar com o Renegue! Linné! Vê aqui a maior comida, minha filhosa! Deixa eu ver! Nossa, a mão é azul! Que legal! Oh, quer fechar a porta? O que é isso? E agora a porta está trancada! Será que tem mão... Põe a mão aí? Mas eu só tenho mão azul! O que é isso? Eu vou ver! Gostei! Estou com uma espécie de água? É uma espécie de água? Está em mim? É uma espécie de água! Está em mim! Eu vou ver! Eu vou ver! Eu vou ver! E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho duas mãos. Agora eu vou conseguir abrir a porta. Abre a porta! Abre a porta! Wow, está sozinho! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta!